Estou no modo Itália, gente. Que isso? Estou lembrando que todo mundo que está italiano, mas esse aqui está em espanhol. Sing it with me now. Eu não sei se me sucederão Sonhos que se harem realidade Como o que hoje Tengo em meu coração latente Desde que está Talvez desde permanecerá Smeios que se harem realidade Como os que estou Em meus canções E ao que estão Não deixarei Não deixarei nunca Será Será Assim Maria, thank you Como passear Como respirar Um novo aroma E mais a honra Maria, thank you so much E tu E tu Mi vida Verás De pronto Volverás A estas manos Que será I love the song so much, guys. Thank you so much. Thank you, Lázaro. Thank you, Lázaro.